Olha só, terminamos agora, devemos dar uma escambola para a mão de fora, para a mão de fora. oi 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 éビ grata de ti dar uma ilha chanda aqui está, vamos forçando aqui está bastante bastante tem uma grandona também tem muito cara tá acabando? não, tá acabando tem uma tarpa de corrente vem aqui tem uma tarpa de corrente e se envite só e tchau e tchau